Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, 18 de setembro. Ao vivo também pelo Facebook da TV Band Vale. Obrigado pela sua companhia. Nesta edição, vamos falar do combate ao mosquito Aedes aegypti. Em Taubaté, a Prefeitura chegou a cogitar o uso de drones, mas o processo de licitação foi suspenso. E ainda, ao vivo, vamos conversar com o prefeito de São Sebastião. Entre os assuntos, o arquipélago de Alcatraz, turismo e a lei de regularização fundiária. Tem também competição de pipas no litoral norte. Todos os detalhes a partir de agora, no Band Cidade, primeira edição. E olha, com chuva ou sem chuva, o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti não pode parar. Depois de Taubaté confirmar o primeiro caso de chikungunya na cidade, a Prefeitura intensificou a vistoria. O uso de drone também seria um grande aliado para monitorar imóveis fechados, porém, o processo de licitação foi suspenso. Na casa da dona Ângela, a atenção é redobrada principalmente para os ralos. Depois que soube da confirmação do caso de chikungunya, o primeiro contraído em Taubaté, o cuidado é para não deixar a água parada. A gente tem que ter muito cuidado, pelo amor de Deus. Eu tenho um pai idoso, tenho 88 anos também, então, todo cuidado. Principalmente por causa dos outros também do lado, né, vizinhança, tudo. Você tem que se cuidar, não tem jeito. Além da casa da dona Ângela, os agentes vistoriaram 200 imóveis no Jardim Aulália, em busca de criadouros do mosquito Aedes aegypti. E não é porque a chuva está escassa que a população pode descuidar. A gente ainda acha um ralo, sempre tem aquele ralinho fora de casa, que às vezes a pessoa acha que não vai ter perigo e a gente acaba encontrando ali a larva do mosquito. A gente sempre está orientando que aquele ralo tem que ser colocado nele pelo menos umas três vezes na semana, a água sanitária, o cloro, para estar protegendo mesmo ali a residência, a população como um todo. O registro do caso da doença contraída aqui na cidade ocorre justamente no momento em que a prefeitura suspende a licitação para contratar uma empresa que forneceria os drones para atuar no combate ao mosquito Aedes aegypti. Segundo a administração municipal, a suspensão foi preciso para responder aos questionamentos das empresas participantes e não há prazo para ser retomada. O contrato pode custar 380 mil reais para o município em um ano. A empresa terá que prestar 360 horas de voo. Além de registrar as imagens, o equipamento será usado para apontar os criadouros do mosquito transmissor de doenças provocadas pelo Aedes aegypti, principalmente em locais em que a dificuldade é encontrar morador em casa. A proposta do uso do drone é justamente para a gente alcançar onde a equipe não consegue estar. Então um imóvel que esteja fechado, que a gente tenha suspeita de ter focos lá dentro, principalmente lugares de difícil acesso, como telhados, que podem ter caixa d'água ou laje com água acumulada. Então o drone vai ajudar muito nesse sentido. Além da confirmação do caso autóctone de Chikungunha, outros quatro casos importados foram registrados este ano em Taubaté. Em 2016, foram seis casos de fora da cidade. O caso autóctone que a gente chama é contraído no próprio município, ou seja, alguém quando pegou a doença lá fora, trouxe para o município e passou aqui dentro. Significa que tinha mosquito suficiente para fazer isso. Não é hora de desespero, mas de responsabilidade. O fato de a gente ter um caso autóctone significa que pode haver transmissão no município. É hora de cada um fazer seu dever de casa. A prefeitura de Taubaté está fazendo o trabalho de campo, está fazendo a busca de casos, o acompanhamento dos doentes. Você que é cidadão pode fazer o controle da sua residência, o controle do seu lugar de trabalho e a transmissão de boas informações. E se adoecer, procurar imediatamente o médico. Agora, enquanto os drones não estão sobrevoando Taubaté, os moradores é quem devem fiscalizar os criadouros, em terra mesmo. É, cada um tem que fazer a sua parte, hein? E olha, mais quatro passageiros, vítimas do acidente do ônibus na rodovia Oswaldo Cruz, tiveram alta dos hospitais da nossa região neste domingo. Uma mulher segue internada em estado grave no Hospital Municipal de São José dos Campos. Na sexta-feira, três pessoas morreram e 29 ficaram feridas depois que o motorista perdeu o controle do veículo no trecho de serra e tombou em uma ribanceira. Todos os passageiros eram da cidade de Limeira e estavam a caminho de Ubatuba para passar o fim de semana. O motorista foi preso e vai responder por lesão corporal e homicídio culposo. E veja a seguir, o tempo seco preocupa, baixa umidade do ar continua na região. E ainda tem entrevista ao vivo com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Vamos falar sobre o arquipélago de Alcatraz, o turismo no litoral norte e a lei de regularização fundiária importantíssima para a cidade, hein? O Bande Cidade volta em instantes, não ceda, é agora uma da tarde. Música Música